Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre... Sexo anal A minha casa, entendeu? E eu vou falar sobre a minha casa Né, João? Né! Dá um beijo pra eles Me queira câmera, besta Se deixar o seu like, me meter a pressão do like e se inscrever no canal Quem fica fazendo um vídeo? Deixar o seu like e me meter a pressão do like Deixar o seu like, hein? Ouviu o que ele disse? Se não, a morte vai te pegar, mano Vamos pro vídeo, vou mostrar a minha casa E aí, galera, vou mostrar o meu quarto aqui, tá bom? Mano, esse daqui, mano, fica onde minhas bagunça ficam, tá ligado? E tá ligado com o sininho Ó, eu sempre mostro só essa parte, entendeu? E tocar o like É, e daí, galera, eu vou estar usando esse quadro Eu vou estar colocando ele bem ali em cima, entendeu? É, e esse daqui são as minhas coisas É, sapato, essas coisas assim, entendeu? É, vamos ver agora a sala, beleza? Mano, mano, esse daqui é a minha cozinha É, olha, mano, olha a situação dessa cozinha, cara Olha isso, mano Cheio de escoisa, né? Olha a louça aqui, ó Nossa, quem quer ver louça, mano? Isso aqui é minhas coisas, tá ligado, mano? Ai, aqui tem o... Nossa senhora, aí tudo quebrado, ó Ó, quebrado, ó Fazer o quê? Aqui é minhas bacias Tá ligado? Ó Mano, eu vi um negócio ali dentro, cara Sério Mas tá bom, vai Esse aqui é onde fica as coisas, tá ligado? É... Aqui ficam os pratos, as coisas Aqui fica meus negocinhos aqui, né? E o gás fica aqui, tá ligado? Vamos ver minha geladeira, como tá a situação Vamos ver o meu freezer Mano, sério Mano, tem muito empanado aqui, ó Empanado até pra enfiar no... Ó, ó Mano, minha mãe comprou uma caixa 50k 50 empanado numa caixa, mano É... Leite condensado é o que mais tem, tá ligado? É... Ali tá meus bifinhos aqui É... Os ovos, pá E vou mostrar também, galera Aqui tem... Nossa, velho Olha isso, mano Olha isso, cara Vamos mostrar agora a minha sala Essa aqui é a minha sala, galera É... Que bosta É... Isso aqui também Isso aqui tá minhas fotos, tá ligado, mano? Pararata E vamos para o meu outro quarto Tadadã Olha o lixo desse quarto, moleque Olha... E olha meu troféuzinho, velho Só da hora Mano, sério Olha a situação desse quarto, cara Olha aqui Calça pra lá Bruça pra lá Vai... Vai pra fora Mano Agora, olha o meu guarda-roupa, mano Ó Bonitinho Tá ligado? Bonitinho Aqui Ele caiu? Ó, beleza Aqui fica meus negócios, né? Onde eu guardo Tipo meus... É... Que se sentir frio Mano, eu não vou mostrar minhas cuecas, né? Ops Mostrei demais Ops Aqui fica meus negócios O meu boneco Eu fico super da hora Tá ligado, mano? Vocês já viram esse boneco aqui, já? Fica muito super da hora, mano Então Deixa o seu like aí, caralho E deixa aqui Tá bom, velho? Como é que é, João? Defresar o like Inscrever no canal, né? E se deixar o sininho E aí, galera? E vamos pro quarto da minha mãe Esse daqui é o quarto da minha mãe Olha a situação desse quarto, cara Olha isso Olha isso, cara Olha a situação dessa cama, velho Olha isso aqui, mano Doce Situação desse quarto Vamos parar agora Pra melhor Vamos passar essa básica da minha mãe agora? Vamos lá? Vem comigo Vamos lá Fala aí, mãe Vamos comprar pizza? Pizza? Pizza! Ai, ai, ai Três Dois Um Se liga nisso, mano Olha 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 Vamos ligar agora isso aqui Se liga Muitos cafés Muitas sardinhas Sardinhas, mano Eu vou comer muita sardinha Olha Tem muito leite pra me tomar ainda, hein? Olha Olha Muito leite fabricado, cara Olha Nossa, velho Olha Se liga nisso Se liga nisso Muitas sardinhas, velho Muitas sardinhas, velho Mano, olha Olha isso, cara Aqui tem muito suco pra fumar, mano Olha Deixa eu tirar dentro desse chuquinho aqui, ó Mano, tem suco pra caramba, velho Vem aqui comprar, tá ligado, mano? Tá bom, mano? Olha isso, mano Olha o tanto de arroz Graças a Deus Nunca vai faltar arroz Graças a Deus Deus, você é muito bom Eu te amo, meu Deus Olha isso, mano Tem muito arroz Muito feijão Muito feijão E foi isso, galera Vamos parar Vamos acabar esse vídeo aqui Lá no meu quarto Então foi isso, galera Se você gostou do vídeo Já vai deixando o seu like aqui embaixo Se você gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo, mano Se inscreve, hein, mano Mano Né não, velho? Como é que, cara? Se inscreve no canal, cara E ativa o sininho, beleza Forou até a próxima, hein Fui Fui